Fala gíria, vem até papagaio Lanço minhas gírias no palco sem mistério Elas chegam até sua goma, porém, mistério Sinistro como dizem lá os caras do Rio Pode crer, no Brasil muita gente aderiu Só que o dialeto das ruas não é aceito em qualquer lugar Quando chega na elite faz-te assim avalar Transtorno causa do porquê não tem conhecimento Da portuguesa de entretenimento Sem causar panico e nem suspense Se aqui você me entende, também faço parte do futuro A Deus pertence E bons diálogos dependem, então, de bons ideais Para a meta ser atingida, eu falo como, sim, quais Como diz o dito popular, quem está certo? Que se sente importante, fale o português correto Tipo daquele jeito, demorou pra bala Até bicho do mato, vixe, aprende a falar Fala gíria, vem até papagaio a pele Papagaio a pele Zipper na boca dele é indepoco Deu a tagarela no negu, cê tá louco Fala gíria, vem até papagaio a pele Papagaio a pele Só que não pode dar trelas, é bovinha, molvoroço Cada um falou que quer até porque língua não tem osso Fala gíria, vem até papagaio a pele Conheço os caras que imofala vão dentro de casa Hoje em dia fazem trocadilho com as palavras Às vezes extrapolam, você sabe Fala até gíria de menino rico, é mó vibe Mão no bolso, vários gestos, grosso os braços Até o andar do cara no compasso Situação não diferente dos outros E no swing, dali do corpo vai de encontro O papo ia muito louco que assim seja Comunicação do nosso povo, observe, veja Ouço cada coisa, fico até bobo Choque de mente com xaveco, até xabô meu corpo Gente querendo se enturrar, vixe Maria até de óculos Quem fala bem, promove até espetáculo Olha aí, vigiaia, putz grila, opz Pufa, bafo, caso de quem for falar, pulou, faz Fala gíria, vem até papagaio a pele Papagaio a pele Zipper na boca dele é indepoco Deu a tagarela no neguinho, cê tá louco Fala gíria, vem até papagaio a pele Pap, 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 papagaio a pele Só que não pode dar telas, é polvinha, morvoroço Cada um falou que gato é porque a língua não tem osso Fala gíria, vem até papagaio a pele Pap, 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 papagaio a pele De ponta, comunicação de internet Palavras abreviadas até diverte Jeito comunicável Quando eu vi, sorri Ali estava um 3w.com.br Evoluiu demais, não sei interagir Um homem dentro do bravo sem saber dirigir Trulim, trulim, DJ Marcelo se encontrou Tenho uma coisa pra te contar Peguei minha mãe também falando gíria Panela suja dentro do fogão no gíria Ela deu risada, depois voltou a si Se não fosse minha mãe, juro a desconheci Qualquer um ouve, vicia Tem gente que até se policia Vamos rapar, o gato demorou, já vou Manda um abraço lá pros mano, moro Fala gíria, vem até papagaio a pele Pap, 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 papagaio a pele Zipper na boca dele ainda é pouco Deu a tagarela no neguinho, cê tá louco Fala gíria, vem até papagaio a pele Pap, 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 papagaio a pele Só que não pode dar trelas, é povinha, malvoroço Cada um falou que quer, até porque língua não tem colasso Fala gíria, vem até papagaio a pele Pap, 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 pap Aí Brasil, os mano que me disse Sombra tá tudo em crise Nas ruas do Jardim Bondance, do Jardim Lenise A todos os adeptos do Hip Hop Nacional Lídera Rua, é o nome do som Zona Norte, Guarulhos, SP Tamo junto No dialeto da escolagem Operante DJ Cap Ayo P 격 a Pem Ayo Pog Ei Ayo Pog Obrigado.